Vem 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 De ferir o teu irmão Olha essa multidão Na guerra diária por um raio de sol E um pedaço de pão Vem 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 me dê a tua mão Vem 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 abre o teu coração Vem 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 me dê a tua mão Vem 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 abre o teu coração Pare de falar sozinho No meio de tanta gente Olha o nosso amor fugindo Por falta de compreensão Vem 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 me dê a tua mão Vem 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 abre o teu coração Vem 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 me dê a tua mão Vem 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 abre o teu coração Segue em paz o teu caminho Não dê bola aos espinhos E por favor E por favor plante uma flor Vem 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 me dê a tua mão Vem 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 abre o teu coração Vem 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 me dê a tua mão Vem 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 abre o teu coração Vem 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 me dê a tua mão Vem 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 abre o teu coração Vem 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 me dê a tua mão Vem 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 me dê a tua mão Vem 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 abre o teu coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.